Fabricante direto do Circuito das Compras com valores a partir de R$ 13,00, não saia desse vídeo. Hoje eu vou te apresentar Xepa Modas, por aqui nós já temos o lançamento para as festas. O verde, vermelho, conjunto ribana, super bem elaborado, fenda na perna, tecido de muita qualidade com algodão e elastano. Menor preço do braço, R$ 35,00 no atacado, a partir de 5 pecinhas, estou no box 1027 da feirinha da madrugada. Crop de duque, a sensação do momento, R$ 13,00 no atacado. Você pode levar só a saia em ribana por apenas R$ 25,00. Várias opções em cores e uma peça que está vendendo muito. Então você tem que ter na sua loja para alavancar as suas vendas até o final do ano. Cintura alta, muito bem elaborada. A aposta assertiva é esse conjunto P&B. Você compra só a saia ou leva o conjunto, está maravilhoso. Pantalona Inspiração Farm, cintura alta, temos pinças na frente, polso faca R$ 45,00, MG. Vestidinho no ribana, frente única, R$ 25,00. Esse preço está super honesto. Fabricante de confiança do Divano no Brás, essa loja merece a sua visita. As estampas da calça pantalona estão simplesmente um arraso para você atualizar a sua vitrine e as suas clientes e vender muito. Já deixa aqui nos comentários, eu quero o catálogo para a loja te enviar pelo direct. Marca o arroba de uma amiga, rua Monseu de Andrade 987, feirinha da madrugada, circuito das compras. Olha só quantas opções em cores a Xepa Modas tem para te oferecer. Tudo isso, a pronta entrega, vem que é sucesso. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL